Saímos da Best Buy e vamos entrar aqui no Public, gente. Vou direto no banheiro que eu vou contar com esse xixi e comi tanto melancinho em casa. Vamos esse mercado, gente. Vamos no banheiro, né, Alice? Olha quantas coisinhas pra dar de lembrancinha, gente. Isso aqui é maravilhoso. Saímos aqui do banheiro, né, Alice? Olha, já tem coisa de escola aqui, ó. Vou gravar um vídeo depois fazendo a sua compra da lista do material, Alice. Ó, até no Public, isso que é mercado. Estão vendendo caderno. Gente, esse bolo gelado é uma delícia. Encareceu muito, viu? Eu não tenho bolo de... De Oreo? Que legal! Que delícia, hein? Bem, e tem outras coisas aqui, né? Eu gosto mais do brasileiro, mas tem bastante coisa aqui. Se você quiser fazer o seu próprio bolo também, ó, você escolhe. Mãe, eu posso escolher? Você gosta de geririnho? Não, obrigado. Só olhando. Olha que coisa linda! 20 dólares esse bolo aqui, ó. Tem um small. Ah, linda, hein? Tem um small. Ai, aqui é a parte de pães, né? E tem um pão de brioche aqui que é maravilhoso. Ele não... Aqui, ó. Esse é o meu pão favorito, ó. Quem quer saber? 6,99. Pão de brioche. Maravilhoso. Vamos lá ver onde está o Dery? Tem muitas coisas aqui, ó. Gelado. Tá vendo, ó? Salada. Tem queijo. Tem muita coisa. Eu vou pegar uma cúrcuma pra mim, gente. Ai, meu Deus. Hoje o dia foi tão corrido. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Móis, pegou salada? Pegou salada? Não, vou pegar. Não? Então, o Rodrigo vai pegar uma saladinha aqui e eu vou pegar um suco. Acho que está ali, ó, do outro lado. Olha que linda essas frutas, amor. Amor, será que não tem aquele negocinho lá, não? Aquele... Que negocinho? Aquela frutinha que a gente come. Ah, é... Não é ameixas? É berry? Não. É berry, não é. Cherry? Cherry. Cherry. Eu acho que sim. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu procurar aqui, que eu peguei. Até filmei lá no Walmart. Acho que é essa aqui, ó. Ginger. Tem cúrcuma nela, gente? Tem um que tem turmeric. É turmeric. Deixa eu ver qual que tem turmeric. Essa aqui, ó. Turmeric. Isso aqui é ótimo pra desinchar. Olha, não tem coisa melhor. Vou levar um que eu tô precisando. Banana. O Rodrigo tá pegando ali um... Cebolinha. Uma cebolinha. Eita, blecho! E tem umas... Olha, as frutas aqui, legumes, salada. Tudo mais caro. Mas olha, é uma delícia. E é tudo de ótima qualidade. A gente não faz compra aqui, que é muito caro mesmo. Mas, às vezes, a gente tá passando por perto, é o mercado mais próximo. Vamos pegar uma saladinha? Pegou essa aqui, ó. É uma tortilha. Que ela é no óleo de azeite. Gente, eu não sei, ó. Tem 7 gramas de proteína. Zero açúcar. Tem bastante fibra nela. 80 calorias só por R$8,99. Na minha opinião, ela tá bem cara. Mas pela qualidade, sabe? Sendo feitinha. É por aqui mesmo. Se não me engano, eu acho que isso aqui é feito aqui mesmo. Eu achei super bom. Tem pãozinho também, ó. Ah, esse aqui é aquele lá pra fazer, tipo, abertinho. Coloca carne dentro e come. Legal também essa opção. Esse aqui, ó. Meu Deus, é crepe de chocolate. Só Jesus na causa. Esse aqui também tá falando... Tá bom. Esse aqui tá falando que é gluten-free. Tem bastante proteína. R$6,29. É, gente. É isso aí. Olha quant... Aqui tem fruta de graça. Ah, e aqui tem fruta de graça. Tem aqui no Publix. Se você tem filho e vê essa parte aqui, ó. É própria pra criança. E tá lavadinho. Tá tudo certinho. Pode pegar à vontade. Meia aqui. Quer dizer, eu não filmei. Eu peguei o moranguinho. Tá R$3,99. E o Rodrigo tá experimentando. Não pode, amor. Esse aqui tá um pouquinho azedinho. Esse aqui tá meio sem gosto. Ah, é? Então a azedinha é melhor. É. Né? R$3,49 a libra da Cherry. A gente ama. Geladinha, gostosa. Essa aqui é a uva que não tem caroço também. R$2,49 a libra. Muito gostoso. Ah, e tem até esse coco aqui em pedacinhos. Olha que legal, gente. R$3,99 o pacotinho. Falam que esse pomegram aqui é bom pra infecção de urina. Ó. Pra quem tá com infecção de urina. Eu já tomei a vitamina dele pra melhorar da infecção. Ó o Rodrigo olhando as frutas prontas. Tem tanta fruta pronta aqui. Ó, é até bonito de se ver, né? R$2,99. As grandonas eu acho que é R$6 ou R$9. Tá sem preço. Tudo cortadinho. Só pra facilitar a vida do caboclo, né? Tem também aqui que eu gosto bastante. Toda quarta-feira tem promoção. Fica por metade do preço. Ó. É o sushizinho, gente. Olha isso. R$9,49. Olha esse prato. Super saudável. Você quer sushi? Mas o da liça tem que ser específico, né? Tem esse aqui de tuna. Pode ser com tuna? Quero com tuna. Eu acho que ela gosta, né? Pode ser com tuna. Lembra que eu comi? Eu gosto. É? Então tá bom. Sim. Carinha dela, gente. Tem sua em casa, né, mãe? Tem. Aqui é que eu chamo de saudável, olha. R$5,99. Já vem prontinho, ó. Tem de vários tipos. Muito bom, gente. Olha aqui que bonito. Colocar no bolo, de repente, né? Nossa, daqui é um mix. Tem gente que gosta de pôr no leite, junto com cereal. Também é saudável. O que será que é isso aqui, olha? Ah, é um peanut butter. Nossa, deve ser bem mais saudável. É feito aqui no Publix. Tudo isso daqui é do Publix, né? Eles tiram, né, dos pacotes e fazem pacotinho assim pra vender. Amanhã a gente vai fazer muita coisa. A gente vai ver o chicken amanhã, nozinho. A gente vai comer lá na tia Marina. Vai ser muito legal. E nos abençoe a mamãe, o daddy, o menino. Jesus. Thank you, Jesus, for the house. Thank you for the mama. Thank you for the daddy. Thank you for everything you do in our life. We appreciate you. In the name of Jesus, amen. A gente vai comer almoço. Vai, aham, vamos dizer, vai ser dinner. Vai estar de dia ainda, vai ser um dinner early. Não é a mim? Não é a mim, sim. E aí. So, vamos começar a pessoa, dois. Vai dar uma olhada pra gente embora? Ah. Não, acho que não. Nós vamos lá ver o nosso motorhome. Nós vamos ver o nosso monte de coisa, tá bom? I love you, tá? I do. I will see you in the camera. Ok? Aham. Don't worry about that, ok? Você vai querer o seu bolo de aniversário de qual flavor? De strawberry. De strawberry? Pensei que você queria de brigadeiro. Ó, parede linda que você fez, amor. Tô gravando porque o povo desacredita. Né? Que faz sozinho. Olha isso, gente. Tá bagunçado agora? Tá. Mas depois... Mas depois... A gente vai ver como que vai ficar isso daqui, ó. É, gente. Quando eu falo que a garagem tá na sala da nossa casa, é exatamente isso que eu tô falando, tá? Órem por mim aí, porque... Eu filmei a minha casa naquela situação. Já estamos melhorando, ó. Tá vendo? Tá diminuindo a bagunça. O Rodrigo tá arrumando lá dentro. Melhor, né? Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui. Como que tá aqui fora. Olha só, gente. Eu tirei o que tava lá dentro e colocamos aqui fora. E aí, uma coisa muito legal que a gente fez também aqui... Vou te mostrar pra vocês. Olha só quanta coisa que tava dentro da minha casa. Olha isso. A gente vai deixar um pouquinho aqui fora. O Rodrigo comprou essa casinha aqui, olha. Tá vendo? Pra colocar, né? Algumas coisas ali dentro. Já tem bastante coisa ali. E aí, tem uma outra shed. Isso aqui chama shed aqui no Brasil, né? Tem uma outra casinha maior que essa. Que a gente vai colocar ali na grama, né? Pro lado de fora. E essa vai ficar aqui dentro. Pra conseguir guardar tudo isso daqui. Olha que dia maravilhoso. Que dia lindo que tá hoje. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente nunca pede paciência pra Deus, sabe? Porque a gente não precisa pedir paciência. Porque dentro de nós já tem o Espírito Santo, né? Que já tem o fruto, né? Que junto com ele tá acoplado a paciência aí. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Pedem pra Deus ativar aquilo que já está dentro de vocês. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos que ter paciência, né? Desde quando a gente começou a modificar lá dentro, né? A quebrar tudo. Enfim, temos que ter essa paciência. Não tem jeito. E as coisas vão se acertando, gente. Um pouquinho as coisas vão se acertando. Na hora que o Rodrigo terminar a garagem por completo, eu vou mostrar pra vocês. E esse vídeo foi bem rapidinho. Foi um pouquinho da minha rotina no meu dia a dia. Queria falar pra vocês que eu tô fazendo um seminário teológico. Então, eu tô estudando durante a semana. Minha semana tá bem, assim, corrida. Mas eu tô amando, gente. Amando mesmo. Tenho muita coisa pra estudar. Tenho livros pra ler. Mais de 20 livros pra ler. Tenho que ler também a Bíblia completa em 10 meses. Então, eu tô me dedicando a esse período da minha vida aí. Nesse seminário teológico. Vou mostrar pra vocês esse seminário também. Vou gravar alguns takes pra vocês verem. Aquilo que eu tô aprendendo, né? E eu sempre vou estar falando aqui pra vocês. Alguma palavra. Porque, gente, a essência é aquilo que tá em nós. Né? E o que que tá em você? Qual é a essência que tá em você? Você flui aquilo que você é. Né? E eu não posso deixar de vir aqui falar pra vocês. Que o maior sonho de Deus é ter filhos maduros. Muitas das vezes nós cremos em Deus. Aceitamos a Jesus como nosso único salvador. Mas nós vivemos de qualquer forma. Vivemos nos nossos próprios prazeres. Vivemos na nossa própria personalidade. Nos nossos próprios impulsos do ser humano, né? Mas Deus nos fez um ser espiritual. Então nós temos que alimentar. O que você tem alimentado na sua vida? Você tem alimentado a sua carne? Ou você tem alimentado mais o teu espírito? Aquilo que você alimenta mais é aquilo que vai fluir de você. Que nós possamos ser e aprender nessa caminhada que nós devemos ser esses filhos maduros em Deus, né? Filhos maduros em Deus são filhos que oram, que querem a vontade do Pai pras nossas vidas. Não é o filho que ora porque já fez alguma coisa. Mas é o filho que ora e que põe Deus na frente. Sempre em primeiro lugar. Hoje é domingo. Coloquei um pedacinho do culto pra vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero falar pra vocês que eu sou muito grata a Deus por cada um que está aqui, né? O meu YouTube não é sobre números, mas é sobre pessoas. E o que eu tenho postado aqui é muito do meu coração. É muito da minha vida. Sou muito grata a cada recado de vocês. Obrigada, gente, por sempre ter compreensão comigo, né? Às vezes eu sou uma pessoa muito espontânea, muito humilde também nas minhas palavras. Não tenho palavras bonitas. Então eu sempre estou errando alguma palavra, né? Sempre estou falando alguma coisa, às vezes, que não está certo. Mas vocês sempre estão aqui me apoiando. E eu quero falar pra você que me apoia, né? Muito obrigada. Muito obrigada por todos os recados que eu recebo no Instagram. Às vezes eu tenho falta, gente, de responder todo mundo. Mas eu estou tentando ler tudo e colocar pelo menos um coração aí pra vocês. Que é o meu coração por vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um domingo abençoado. Um domingo cheio da presença de Deus. Que Deus renove as suas forças nesse domingo pra começar uma semana aí, gente. abençoada em nome de Jesus. E eu queria falar pra vocês. Não deixa ninguém que está com o dia mal, fazer mal o seu dia. Respira fundo. Se posicione. Então é isso, gente. Não deixa ninguém estragar o seu dia. Confie no Senhor de todo o seu coração. E coloque Ele em primeiro lugar. Porque as demais coisas Ele vai realizar na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês de coração. Ó, fui. Amanhã tem mais vídeo.